Olá amigos, sejam mais que não, bem-vindos ao meu canal E hoje, gente, vai ser mais um vlog de um dia produtivo, se Deus quiser, né gente Já trouxe um vlog assim e vocês gostaram muito desse vídeo Pediram pra mim fazer mais vídeos assim Eu tinha feito um vídeo arrumando meu quarto, né Um tempinho atrás, umas semanas atrás Esse vídeo também vocês, tipo, amaram E eu recebi muita mensagem no direct do meu Instagram e tal Que esse vídeo deu, assim, uma inspiração pra arrumar o quarto Olha, foi maravilhoso de ver, assim, tipo Todo mundo arrumando o quarto, muito lindo isso Gente, hoje eu vou ter que arrumar meu quarto Porque eu vou mostrar pra vocês essa situação, assim, tá, tá off Tá de manhã ainda, na verdade, hoje, assim, gente, eu acordei tarde, né Porque eu voltei pra escola E aí eu tava acordando, tipo, um pouco mais cedo que o normal Porque antes de ir pra escola eu tava acordando lá por 11h, meia-dia Semana eu fui pra escola de segunda a quarta de tarde No período das 1h até as 5h, praticamente E aí, na quinta-feira, ontem Eu fui no período da manhã Porque minha escola tá tudo meio embaralhada Enfim, não sei se eu vou conseguir entender Inclusive, olha o que eu fiz na minha câmera Não é na câmera, na verdade, na película Ai, não vou conseguir mostrar Pera Tá vendo que tá trincadinho? Ó Mas é a película, graças a Deus Que eu fui gravar um Hells pro Instagram Mostrando aqueles meus recebidos da Shen lá, né No corpo, né Pra postar no Hells mesmo E aí, eu derrubei esse lar no chão Natália Minha cama ainda tá bagunçada Ainda não abri a janela Minha escreverinha nem se fala, gente Tá as roupas da Shen aqui ainda Que eu não guardei É... Aqui tem material de escola Tem lixo também, olha que legal Aqui eu já separei umas coisas sujas Meu Deus, porque a toalha caiu Tá aqui de cima Na comida da gata Filha, por que você não me contou? Bagunça Mais bagunça Aqui é o único lugar que tá arrumado, gente O chão também tá crítico Tá precisando limpar E o meu guarda-roupa, gente Quero ver se eu arrumo ele ainda hoje Mas isso daí eu já não garanto Porque já é um trabalhão, né Porque tem muita coisa que eu preciso tirar do meu guarda-roupa Não vou nem mostrar, cara Tô até com medo de mostrar Mas eu posso mostrar a minha gata Olha que linda Não, menininho Não sei por onde eu começo Eu preciso que alguém me help aqui Mas acho que eu vou começar pela cama Que é assim, a parte básica E abrindo a janela pra entrar, né Um... Um ar aqui E eu vou ligar meu computador pra colocar música Porque eu, sem música, fazendo as coisas sem música É a mesma coisa que nada A boquita e eu me quere sem voar Eu te beijaria Pero não me dizes que sí Que sí, que sí, que sim Não me dizes que sim Que sim, que sim, que sim Baby, sim E aí, se tu me dizes ahorita Que me queres atumar Que linda seria Que sim, que sim, que sim Não te quero assim, tá igual Flore, natural Eu te quero assim, tá igual Flore, natural Que linda seria Que linda seria Se tudo por essa boquita Gente, então Ignorem que a gente agora tá no auge, sabe Porque eu tô mexendo nas coisas Aí o pelinho e gato vem, né Mas assim, gente O que importa é ter saúde Então, gente, essas aqui são as roupas da Shane E mais umas outras roupas que tava tudo aqui na minha escrivaninha Eu tirei todas as roupas daqui de cima Coloquei aqui E inclusive, gente Tem algumas comprinhas da Shane, ó Já vou até dar um spoiler Isso daqui é uma das comprinhas Porém, eu tô esperando chegar outro pacote também Nossa, quem vê pensa, nossa, a rica Mas não, gente, é porque eu vou pra praia A vez que vem Aí eu não tinha, tipo, biquíni e tal Então eu tive que comprar aí na Shane Eu achei mais em conta e aproveitei E comprei mais umas coisinhas também que eu tava querendo Então eu tô esperando chegar Esse outro pacote pra juntar esses dois pacotes De comprinha E fazer o vídeo, porque os recebidos já tem aqui no canal Inclusive, se vocês ainda não viram O vídeo de recebidos da Shane Vão ver, gente Eu fiquei muito feliz com a sua parceria Nos últimos meses, né Eu tenho feito bastante compra na Shane, assim Então eu vou deixar umas gavetas, assim Tipo, só pra... Ó, aqui Tipo, só pra calçadinhas e tal Lembra aquelas gavetas que eu esvaziei no vídeo Arruma no meu quarto? Que daí tem três gavetas agora sobrando, né Então eu vou usar pra, tipo Dividir bem certinho Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau Voltei aqui Mais agasalhada Inclusive, não sei se vocês perceberam Mas aquela blusa verde que eu tô por baixo Ela tava de trás pra frente Vocês não viram, gente Que ela tava de uma vez Dá pra ver as costuras Eu coloquei ontem depois do banho Ela errada E eu acabei nem arrulando ela Ai, gente Tô em casa mesmo O que que tem, né Eu almocei em macarrão Aqui é a louça Pra minha mãe cozinhar Manta geladaça E o quarto, assim Vou mostrar pra vocês como é que tá Então, a escrivaninha, né Essa almofada, gente Eu tenho que tirar no sol Quando sai sol Porque não dá pra lavar ela Porque senão demora muito Pra secar E, né Nem é recomendado lavar isso daqui Tem que costurar Que tá rasgado Mas, enfim Eu tenho que colocar no sol Porque eu também deixei cair em cima Da ração da gata E ficou com cheiro de ração de gato Tem que deixar no sol Pra ser esse cheiro E tem o mesmo material Que eu levei durante a semana Pra escola Que eu vou deixar aqui por enquanto Porque eu quero ver se Mais de tarde ou à noite Eu aproveito pra Colocar umas coisinhas em dia Que eu preciso colocar Enfim Eu peguei um saco só da Shein O resto tá tudo guardado Porque eu guardo tudo Mas eu peguei um sacão da Shein Pra colocar lixo Uns lixo que tava Por aqui por cima Enfim Aqui, gente Aquilo lá que eu emprestei de veterinário Eu preciso levar Só que eu esqueço Mas eu vou ver se hoje eu levo Se parar de chover Aí eu quero arrumar ali, gente Essa caixa Eu nunca mexo nela É material De outros anos da escola Que, assim Às vezes eu guardo achando que eu vou usar Mas acabou Aqui, ó A caixa destruída Então eu quero ver Se eu já me livro dessa caixa Eu vou ver se não cabem O resto das coisas nessa gaveta Que eu andei dando uma olhada também nela Mas não tem nada pra me tirar Ó Tem coisa de festa Capinha de celular Aqui é coisa do meu celular também Enfim Aqui não tem nada pra me tirar Gente, então Aqui nessa parte do guarda-roupa Inclusive, olha a bagunça, gente Aqui, gente Ficavam as coisas que eu usava pra gravar Tipo, quando eu gravava os vídeos das boné E tudo mais Então aqui, tipo Tinha material Tinta Cola EVA Essas coisas, sabe É E Algumas coisas eu trouxe pra essa gaveta aqui E o resto eu joguei no lixo Aqui tem EVA Essas coisas Que pode ser útil, né Aqui tem cola, gente Dois tubão Que, assim Antes, quando era aquela febre da slime Eu nunca tinha cola pra fazer Aí agora Tipo, eu comprei É Agora não, né Faz uns meses Já que eu comprei essas colas Que eu comprei essa cola aqui Passei, nossa, agora eu vou realizar o sonho com essas slides Passou a minha vontade Então, assim Tá aqui essas colas Enfim, mais umas coisinhas aqui Aqui eu vou passar pano agora Porque não sei Ó, dá pra ver, né Que tá bem sujo Então Eu tô passando aqui esse negocinho E aí eu passo paninho Bem pleno aqui E é isso, gente E aqui eu vou colocar roupa mesmo No lugar de colocar tudo nas gavetas, né Eu coloco as roupas maiores Que quando a gente colocar umas coisas muito pesadas na gaveta Melhor colocar aqui Gente, tô aqui deitada Porque E aí, meus amigos A gente ficou jogando um pouco A voz da motosserra Tá jogando mesmo É porque, gente Tá chovendo Então já tá sendo muito difícil Tentar ter um dia produtivo Num dia chuvoso, né Porque dia chuvoso A gente só quer ficar assim, ó Deitadinha Assistindo Minha gata tá aqui também E eu nem sei que horas são Deve ser umas 4 horas da tarde E agora eu vou voltar A arrumar meu quarto Hoje eu só varri o chão mesmo Nossa Cara, tá muito Foca, meninas Tá focando Agora focou É... Enfim Eu fui tomar banho agora Já tá de noite Quer dizer, quase de noite Mas já são 6 e pouco Eu passei paninho Limpei o espelho aqui do guarda-roupa Passei pano nas prateleiras e tudo mais É... Arrumei aqui pra minha gata, ó, gente Aquela caixa Tirei e coloquei ali Mas é lixo Eu tenho que jogar mesmo Mas enfim Aí aqui agora Já hoje minha gata já tava dormindo aqui Varria aqui Que tava cheia de ração Varria tudo, né, na verdade E aí eu tomei banho Lavei meu cabelo Só que como tá frio E tá tarde Daí eu já vou deitar Pra jogar com meus amigos Então eu vou secar Dar uma secadinha de leds Assim com O secador que eu furtei da minha tia É sobre isso E tá tudo bem Sequei, bebês Daí ele escreveu Sim, sou padeiro Já mando o foto do bolo Que fiz ontem Cozinheiro Cassineiro Meu irmão que tá no quartel Que mexe com sobremesa E montagem de mesa Enfeito de mesa Açougueiro Porque sei todos os cortes E fico no depósito Repondo e dando produto Pra consumo Tipo comida Também sou auxiliar Do escritório Mexo com papelar Eu sou Eu o único Agora eu tô esperando a gente Pra ficar pronta Vai demorar ainda, né Mas enfim Então enquanto isso Eu vou jogar com os meus amigos A gente tá viciado Em um joguinho lá Enfim Agora eu vou jogar Antes que meus amigos me batam Porque eu já tô atrasadona E a gente é marcada E eu Fiquei dormindo aqui Gente, eu tava jogando Com meus amigos Agora eu parei Pra mim comer É um hamburgão Delícia Eu amo Minha gatinha Bom dia Bom dia Gente, então Ontem Eu joguei, né De noite Com meus amigos E a gente ficou Tipo até uma da manhã Aí eu fui dormir E eu acordei Hoje, meio dia Eu não sinto orgulho Em falar isso, tá Mas enfim Foi o que Foi o que rolou, né Enfim, gente Aí eu fui direto Almoçar, né E tals Aí agora eu acabei De secar a louça Vim aqui pro quarto Arruma a cama O quarto segue intacto Ainda não baguncei E raças aleas, né Porque arrumei ontem Pelo amor de Deus Também eu quero lidar Porque não deu tempo De fazer tudo ontem, né Porque acabou que É Eu me distraí Algumas horas Jogando com meus amigos Então A gente passou mais tempo Jogando do que eu tinha imaginado Porque esse jogo É realmente muito viciante Mas eu tenho que organizar Algumas coisas da escola Com uns papéis soltos aqui De matéria Porque eu faço assim Às vezes eu esqueço Que já tem a matéria No meu caderno E eu vou lá E crio outra matéria Daí depois Quando eu vou ver O caderno tá com Umas três matérias De uma só Entendeu? Não sei se vocês entenderam Quem, né Usa esses cadernos aqui De dez matérias Entende Tá no ensino médio Não entende Enfim É sobre isso E tá tudo bem Gente Então eu acho que Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Agora eu vou Mexer com as coisas Aqui da escola Aí depois eu vou editar vídeo E talvez enquanto o vídeo Esteja salvando Eu arrumo meu guarda-roupa Ou me distraindo Jogar com meus amigos Mas ninguém sabe Não é mesmo? Então se vocês gostaram Querem mais vídeos assim Do meu dia Muito like Tá? Pra me trazer mais vídeos assim Se inscrever no canal Se você não for inscrito Se você caiu nesse vídeo De paraquedas Seja bem-vindo E obrigado por assistir Esse vídeo até aqui Ativa o sininho das notificações Me sigam no meu Instagram E esse gente Vídeo novo toda semana Aqui no canal Beijão pra todos vocês E fui Tchau 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 Tchau